2022 já está acabando, dá tchau para 2022 e todo mundo, que é importante, fazendo lista dos melhores jogos deste ano. E tem um site que eu acesso bastante e, lógico, respeito muito, que é o site gringo, vocês estão vendo aí já, o Polygon.com. Os caras são fera, um dos melhores conteúdos que tem, mas depois de eu ter visto essa lista dos 50 melhores jogos de 2022, eu descobri que eu não entendo nada de videogame. Nada. Se você também acha que eu não entendo nada ou se você acha que eu entendo tudo, vamos nessa comigo. Bom, você está vendo aí a tela já, né, o Polygon. Esse ano foram os 50 melhores jogos, então assim, vamos passar rapidamente aqui pelos 50, não é? Para ver os 10 primeiros, que é o que importa, entender o que essa galera fumou. Eu já vi aqui, eu já sei a lista, eu já vi essa lista, mas eu quero ver junto com vocês, porque, cara, eu não entendo nada. Descobri que eu não entendo nada de videogame. Aqui, ó, primeira colocação, na verdade, a última colocação, né, número 50, Pari-Mortality. Joguei. Joguei é interessante, merecei estar aqui, merecei aqui, aqui. Point Pie, Point Pie, sei lá, nunca vi na vida. Tinikin, só ouve falar, não joguei, não posso dar o meu parecer. Monster Hunter Rise e Sunbreak. Monster Hunter é Monster Hunter, né, legal, deve ser bacana. Serial Cleaners, na 46ª colocação, também nunca tinha ouvido falar. Ghostwire Tokyo, aqui, ó, já começou. Na 45ª colocação, um game, mundo aberto, com muita DualSense, né, porque ele é PlayStation 5 e PC, tá ligado? Já tá meio estranho isso aqui, mas vamos seguir em frente. Tiny Teenious World Land também, caralho, velho, Katsu. Ah, ó lá, I Was a Teenage Exocolonist, é jogo que, desculpa, cara, mas não tinha nem que estar nessa lista. Roller Drone, ouvi falar no lançamento dele, Dorf Romantic, x, joguinho por turno, estilo Civilization, tem aí de monte. Ah, ó lá, né, vamos voltar aqui, primeiro. Ghostwire Tokyo, 45. Aí você fala, não, beleza, vai, tá no 40 ainda, tá longe dos jogos bons, só joguinho mesmo. Não, meus amigos, não, meus amigos, na 40ª colocação Horizon Forbidden West, um puta de um trabalho da Guerrilla Games, tá ligado? Eu vejo com muita má vontade, assim, tipo, ah, bota aí, tá ligado? É pra tá nessa lista, então coloca, joga. Eles fizeram assim, separa os 10, separa os nossos 10, e aí a gente larga os outros em qualquer colocação, assim, e chora. Quem quiser chora, chora. E caralho, velho, Horizon Zero Dawn na 40ª colocação, Zero Dawn não, Horizon Forbidden West na 40ª colocação, a Lois chora, velho, a Lois chora. Ou seja, não era nem pra ter disputado o jogo do ano no The Game Awards. Segundo Polygon, Pokémon, 39ª colocação, Scarlet and Violet. Pokémon tem de monte também, todo ano vai ter essa porra. Aí, ó, Metal Hellsinger. É um jogo legal, é um jogo de música, tem System of a Down, é, tem demônio, tem sangue, tem morte, tem tiro, mas não é melhor nunca que o Horizon Forbidden West, nunca. Mas tá aqui, 38ª colocação para ele. Rogue Legacy 2, aí, tipo, Perfect Tides, LOL, LOLzinho, né, nunca morre. Gran Turismo 7, 34ª colocação. Estava concorrendo também no The Game Awards, ganhou prêmios no The Game Awards, Splatoon 3, aí, ó, mais uma. A Plague Tale Requiem, 32ª colocação. Eu sei que você achava que... Volta lá, eu vou voltar lá. Segura na minha mão e vem comigo. Que é o Horizon Forbidden West. Vem com o pai. Que é Gran Turismo 7. Gran Turismo 7, não sei, mas vem com ele, pega ele. A Plague Tale Requiem. Cara, que jogo perfeito, maravilhoso, lindo, história foda, personagens fodas. A Missa de Huni concorrendo também no The Game Awards, como jogo do ano, melhor performance. E vai ter mais jogo nessa lista aí, que deveriam estar no top 10 de qualquer um, de qualquer um. Mas não, a Plague Tale Requiem, 32ª colocação pra ele. Mas, ó, aqui eu estreiei. Ah, joguinho do gato, velho, que jogo lindo, maravilhoso, um indie perfeito, é o indie perfeito. Tanto é que ganhou. Indie estreante, porque foi o primeiro. E o melhor indie, e o melhor indie, mas não. Stray, 31ª colocação. Tartarugas Ninjas Mutantes. Teenage, né, as jovens mutantes ninjas tartarugas. É legal, é tipo um remakezinho do jogo lá, dos arcades. Mas é, velho, qual que é a novidade dessa parada? Nenhuma, cara, nenhuma. Final Fantasy XIV, nunca joguei. Raft, mais um jogo de sobrevivência aí, um MMO de sobrevivência, que é o que a galera gosta, é o que a galera gosta. The Quarry, aí sim, né, um jogo de terror, é, onde você vai participando da história, aquele jogo que você participa da história, muito bacana. Warhammer, o X, 40 mil aí, não sei o que, Dark Tide, que ninguém dá bola. NBA, NBA, é, entra ano, sai ano, e é o mesmo jogo. Só muda, né, no caso aqui é do 2K23, era o 2K22, 2K21, e assim sucessivamente, tá na frente, está na frente. Vem comigo, The Stray, A Plague Tale Hacking, Gran Turismo 7, and Horizon Forbidden West. É um jogo nichado para um caralho, e tá aqui, é o mesmo jogo de sempre, mas tá aqui, na vigésima quinta colocação. Eles podiam até colocar na vigésima terceira, faria até mais sentido com o nome do jogo. Playtup, deve ser uma cópia barata aí de Overcooked. Tunic, um jogueinho bacana, tem no Jimmy Paz, é o Zeldinha da Raposa. Total Warhammer, mais um jogo de PC, que ninguém dá bola. Cara, Disney, Dream Light Valley, eu joguei esta parada, é uma merrrrrrrr, é muito ruim, sério, é muito ruim. Você não faz nada, você não faz nada, você fica fazendo missõezinhas que os personagens da Disney passam, vai na casa do Pateta, vai, é zoado demais, cara, é zoado demais. Mas Xenoblade Chronicles 3, todo mundo diz que é um excelente jogo. Eu não vou discordar, porque eu não joguei. Então tá aqui, vigésima colocação pra ele, que se foda. Jogo da Nintendo. Ah, lá, lá. Décima nona. Tamo chegando, hein? Nobody Saves the World. Já ouvi falar também, nunca joguei. Cult of the Lamb, já ouvi falar, nunca joguei. Vocês estão reparando, né? Joguinho, joguinho. Kirby. Hum, Nintenditas. Tá bom, não é joguinho. Ganhou o jogo da Nintendo do ano, né? No The Game Awards. Return to Monkey Island. É uma continuação. Remake, é uma continuação remakeada da Monkey Island, que é um puta jogo. Poit and click, tudo mais. Mas vamos combinar que tem jogos melhores atrás. Norco. O combo de jogo pixelado que deixa a indústria, e não sei porquê, batendo aqui no queixo, velho. Ó o Mario. Mario mais Rabbids. A Nintendo teria que tá aqui nos melhores de todos os tempos. Neon White. Um jogo aí qualquer que ninguém dá bola. Sinalis. Mais um jogo pixelado, aí. Grande, grande jogo. Todo mundo adora. Tem para Nintendo Switch, tem para PlayStation 4, Play 5. Uma maravilha. Jogue que é bom pra caramba, hein? Strange Art Culture. Também maravilhoso. Ah, e agora sim, chegamos no top 10. Vamos voltar rapidinho aqui? Joguinho. Joguinho. Nada contra joguinho. Nada contra joguinho. Mas, para você alcançar a excelência, você tem que entregar certas coisas. Narrativa. Personagem. História. Um cenário. O mundo, né? O universo onde se passa o jogo. Gameplay. Então, vamos aqui. Já na décima colocação. God of War. É meu gote. Tá aqui, né? Na décima. Mas tá entre os dez. Ah, pô. É chato pra caralho. Mas beleza. Tá entre as dez. Ok. Ok. Então, vamos seguir aqui. Cara, eu juro por Deus que eu tinha esquecido esse jogo lindo e maravilhoso. Tá na nona colocação. É o simulador de lavagem. Sério, eu não sei se eu dou risada. Eu dou risada, né? Porque eu dei risada ou eu fico tite. Fica tite. Porque, ó onde, em sã consciência, na cabeça de qualquer um. É por isso que eu falo que eu não entendo de games. Eu tô fazendo a coisa errada. Aonde? Aonde? Que mundo ou universo? Tá bom, vai. O multiverso da loucura. O Power Wash Simulator é melhor do que o God of War. Beleza. A gente acredita. Sério. Próximo da lista. Pokémon. Lógico, né? Que um jogo da Nintendo. E Pokémon teria que estar à frente de God of War. Lógico. Não vou nem falar nada aqui. Passar reto. Marvel? Marvel? Marvel Snap. Uma porrinha de um mobile. Eu joguei, cara. Ah, mano. Ó. Jogo bom de cartinha para celulares é o Hearthstone. De resto, é lixo. Cópia barata. Véio. Jogo de celular, meus amigos. Jogo de fucking celular. Isso aí é feito pra, ó... Tirar seu dinheirinho, meus amigos. É... É... Pagou, ganhou. Pagou, ganhou. E é isso. É isso. Jogo de celular. É isso, cara. Cranny Crush. Cranny Crush. Um abraço. Começou lá. Cara, é uma fórmula que todo mundo copia e dá certo até hoje. Ah, eu vou fazer qualquer joguinho merda de celular. Um puto investimento no marketing dessa parada. E você figurará entre os 10 melhores aqui. Pelo menos a Polygon, né? Pelo menos a Polygon. Rolou? 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 Pantiment. Ah, é um jogo legal. É engraçadinho. É bem feitinho. É diferente de tudo que você vai ver por aí. Mas... Sexta colocação... Ah... Fort Nelson. Fort Nelson entrando e saindo. Vende pra caramba. Então, tá aqui, né, velho? Tá aqui. Aquele lobiseira. Ah! Vampire Survivors. Joguinho. Joguinho. Na quarta colocação, meus amigos, tá tipo quase no pódio, velho. Tá quase no pódio. Agora sim. Rufem os tambores que vem o pódio. E eu tenho certeza, tem um jogo, um jogo só aí na sua cabeça. Que você tá falando, ah, vai ser o primeiro. Porque é o primeiro, merece ser o primeiro. Alcançou a excelência. Alcançou a excelência. Terceiro lugar. Jogaço. The Case of the Golden Idol. Olha lá, eles comparam com Return of Aberdeen. São joguinhos. São jogos bons. São jogos legais. São jogos interessantes. Diferentes. Mas, cara, terceira colocação. Olha a tela do jogo, meus amigos. Nada contra, velho. Nada contra. Mas não é melhor. Não é melhor. Não é melhor. Tá bom. Pixel art, né? Eles adoram pixel art com gif. Com gif. Olha só que beleza. Ah, já vamos passar aqui, ó. Segunda colocação. Citizen Slipper. Um joguinho que se passa no futuro apocalíptico. Perguntas e respostas. Jogo de texto. Enfim, eu não tô aqui pra julgar. Eu tô aqui pra mostrar. The Case of the Golden Idol. Disputando todos os gotes. Citizen Slipper disputando todos os gotes. E lógico, aí sim. O Anel do Elves. O Elden Ring. Miyazaki alcançou a excelência. From Software, mais uma vez, alcançou a excelência. E merece o prêmio. Merece estar aqui na primeira colocação. The Elden Ring. Aí o cara vai discorrer, com certeza. Play 4, Play 5. Todas as plataformas. Todos, pelo menos, Nintendo. Lógico, né? Nintendo não vai rodar isso aqui nunca. E mereceu. Mereceu. Todos merecem. Todos merecem porque é a lista da Polygon. Eles colocam quem eles quiserem. Eu queria entender de videogame. Porque na minha avaliação. Por mais que o God of War seja pior que... Powerwatch Simulator. E jogo de celular. Pra mim, merecia estar em... Pelo menos na segunda colocação. Mas na opinião deles. E eles são gabaritados. Eles têm bagagem. Não sei quantos anos de cobertura na indústria dos games. Só nego pica. Trabalha na Polygon. Ou rolou alguma coisa aí. Ou eu não sei nada de jogos. E no fim das contas, eu acho que eu não sei nada. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Mande aí nos comentários a sua lista. Não precisa fazer 50. Faça 10. Eu volto pra bisolhar. E deixar a minha crítica em outros canais aí. Como por exemplo o GameSpot. IGN. Eu vou atrás dos outros grandes canais de cobertura de jogos. Muito obrigado. Valeu pela audiência e pela paciência. Até a próxima.